Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu fui convidada para um desafio, esse vídeo é mais um vídeo de desafio, e eu fui convidada pela Nerita Plantas. E a criadora do desafio foi o Cantinho da Madi, para a gente mostrar nossos cactos e falar qual é o espinhudo preferido. Então, eu vou mostrar aqui alguns cactos que eu tenho para vocês, bacia, e vou falar com vocês qual é o meu preferido. Eu não sei o nome de todos, tá pessoal? Então, vocês me perdoem, mas eu não sei o nome, tá? Então, tem esse aqui, que eu acredito que é uma mamilaria, né? Olha, ela está cheia de sementinhas, olha que graça, está nessa fonte. Esse arranjinho aqui, tem orelha de Mickey, tem essa outra mamilaria, tem o castelinho de fadas, né? Que eu perdi o meu, e aí comprei esse novamente, tem o cacto azul, olha, está bem bonita essa bacia, olha, que linda. Com esse casalzinho, enfeitando, e esse aqui da frente é uma gracinha também, olha. Aí tem alguns outros vasinhos fofos aqui, olha, com esse daqui, com orelha de Mickey. Esse aqui é um filhotinho de um que está no vasinho ali, que tem uma colônia, mais mamilaria, olha, com sementinhas. Bonequinho com mamilaria, olha, com bebê. Esse arranjinho aqui, que está muito bonitinho, e esse lindão aqui, olha, que está com bastante filhote. Está até nascendo um filhotinho novo aí, olha. Está bem bonito. E essa mudinha que está no gatinho aqui, olha, é desse outro aqui, cheio de filhotinhos. E eu vou entrar ali no jardim, vou mostrar mais alguns cactos, mais alguns espinhudos que eu tenho. Aí aqui, pessoal, olha, eu tenho esse cacto palma, olha, que o meu foi atacado por coxonilhas, não consegui salvar de jeito nenhum, ele acabou. Eu acabei cortando ele, olha, ele já brotou, está bem bonito, olha. Ali atrás é a coroa de Cristo. Que dá uma florzinha vermelhinha, muito bonitinha. Aí tem esse aqui, que a Cícera mandou para mim. Esse daqui, olha, pessoal. Esse arranjo, que está muito bonito, olha. Na xícara, que eu já gravei vídeo para vocês. Esse daqui ficam todos aqui no jardim, olha. Esses dois aqui, olha. Está bem bonito. Aí tem esses outros, essas outras eufórbias, né. Vocês me perdoem, que eu não sei o nome de todos, tá, pessoal? Esse daqui, olha, está muito bonito. Olha o tamanho dele. Eu sou apaixonada pelos cactos. Esse vasinho aqui, olha. Com orelha de Mickey. Está bem bonito. Esse daqui também foi atacado por coxonilhas, tinha sumido, olha. Ele estava bonito, aí caíram algumas folhas, está brotando novamente. Mas está atacado de novo, olha. Vou ter que passar de novo o fumo com detergente, né. Aí esse daqui, olha, que eu tinha tirado. Esse aqui da pitaya, olha. Agora ele está aqui, olha, brotando. Tem esse daqui, que eu não sei se vocês lembram, que eu fiz o vídeo, que ele estava morrendo, apodrecendo com a chuva. Olha como ele está bonito, se recuperou, cheio de brotinhos novos, olha. Está bem bonitinho. Aí tem aqui, olha, essa pitaya. Está brotando. E tem mais algumas ali. Vou passar por aqui. Vou mostrar para vocês, olha, pessoal. Eu plantei elas aqui nesse cantinho, olha. Olha como elas estão bonitas, olha. Está do lado da minha flor de cera, aqui, olha. E elas estão enraizando na parede, já, olha. Essa daqui eu já vou até... Tem um ganchinho aqui, olha. Como ela está grande, eu vou amarrar ela aqui. Esse vídeo, eu vou fazer dois desafios em um só. Então, eu vou falar para vocês qual é o meu espinhudo favorito. Claro que são todos muito lindos, né? Todos lindões, mas eu sou apaixonada por esses daqui, olha. Pelo cacto, por esse cacto azul. Ah, esqueci de mostrar para vocês também ali, olha. Cheio de sementinha mamilária. Que graça. Esse aqui é o meu espinhudo favorito. E eu estou querendo, pessoal, meu sonho é o cacto parafuso, né? Que eu já gravei o vídeo do... Já falei para vocês. É o cacto parafuso, que eu estou querendo adquirir ele. Então, está aí. O meu espinhudo favorito, no momento, é esse. Esse lindão aqui. Então, pessoal, para esse desafio, né? Eu quero convidar a minha amiga Márcia Neves, do canal Márcia Neves, eu e Deus. A Márcia tem plantas maravilhosas. Cactos lindíssimos. Tá bom, minha amiga? Eu tenho certeza que você vai ter aí um espinhudo favorito aí, para mostrar para nós. E outros belíssimos também. E eu quero agradecer a Nerita Plantas, que me fez o convite. Muito obrigada, viu Nerita? A Nerita também tem plantas maravilhosas. Pessoal, visitem o canal dela, tá? E a criadora do desafio, Cantinho da Mad. Muito obrigada também. Por ter criado o desafio. E visitem o canal da Mad também, que ela tem plantas maravilhosas. E vamos para o próximo desafio, pessoal. Pessoal, na verdade, eu falei desafio, né? Mas esse é um projeto, no qual eu fui convidada pela Maísa Saraiva, do Cantinho das Flores e Orquídeas. E quem lançou esse projeto foi a Lídia Costa, do canal Meu Vício Suculento. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês, né? Visitar aí o canal da Maísa Saraiva, que tem plantas maravilhosas. Muito obrigada, Maísa, minha querida, por ter me convidado. Eu adorei fazer, participar desse projeto. Muito obrigada também à Lídia Costa, né? Que ela é do canal Meu Vício Suculento, por ter criado esse projeto maravilhoso. No qual consiste em nós expressarmos os nossos sentimentos através de emojis. Pessoal, estamos passando aí por uma fase muito complicada, né? Por conta desse vírus. Mas eu quis passar aqui alegria para vocês. Eu não quis passar tristeza. Então, eu fiz com os materiais que eu tenho em casa, né? Porque não estamos podendo sair. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Como o pessoal gosta muito de bonequinhos, a Maísa gosta muito dos meus bonequinhos também, né, Maísa? Eu fiz esse bonequinho expressando a minha alegria. Alegria por quê? Alegria de ter no meu canal, de ter plantas maravilhosas. E ao mesmo tempo, né? O pessoal, né? Ter meus inscritos aqui no meu canal, comentários maravilhosos. E ao mesmo tempo, dessa alegria, né? Que eu quis expressar nesse bonequinho, também eu expressei o meu amor pelas minhas plantas, por Deus, pela minha família, né? Por tudo, pela vida. Então, eu estou apaixonada. Primeiramente, por Deus, minha família, o meu canal, minhas plantas e todos aí que acompanham o meu canal. E pelos comentários que vocês deixam, tá, pessoal? Então, eu quis expressar só alegria. Mesmo nesses momentos difíceis, alegria, né? E paixão. Então, eu fiz esses dois, essas duas carinhas de emojis aqui. Não fiz mais, porque não tinha mais material, né? Porque nós não estamos podendo sair. Então, foi tudo aproveitado aqui de casa. Olha, vazinho que eu tinha, esmalte para os olhinhos, caneta, cápsula de café, tampinha de refrigerante. Olha, e fiz um vazinho cachepô. Olha que coisinha mais linda. Com essa sinocrácula e o nanenses. Essa daqui, eu resolvi decapitar ela, porque ela estava estiolada, olha. Mas, ela está bem bonitinha. Plantei a outra partezinha aqui, né? E vamos ver se ela brota aí, olha. Ela estava numa latinha e enferrujou. Então, eu plantei ela aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dos meus emojis. O primeiro vídeo que foi do meu espinhudo, né? Preferido. Quero agradecer a Maísa. Muito obrigada pelo convite, minha amiga. Quero agradecer a Lídia Costa também do meu vício suculento. Foi uma ideia maravilhosa. Muito obrigada. E pedi para vocês visitarem o canal da Maísa Saraiva, cantinho das flores e orquídeas. E o canal do meu vício suculento. Para esse projeto, eu vou convidar também a minha amiga Márcia Neves, do canal Márcia Neves Eu e Deus. A Márcia é criadora desse canal. Ela tem plantas e vasos e cria vasos maravilhosos. Eu tenho certeza, minha amiga, que você vai criar aí uns emojis maravilhosos, tá? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todos os vídeos que eu postar. Deixe seu like, que é muito importante. Deixe um comentário bem bacana lá para mim, que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Muito obrigada por assistirem até o final. Quero agradecer a todos os meus inscritos. Fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.